Mano, acho que tem muita gente com curiosidade de saber quanto que eu paguei no Polo, mano Galera, eu vou falar pra vocês, não vou mentir Salve galera do Filmes Total, seja todo bem vindo a mais um vídeo Então vou começar mais um vídeo pesado, galera Dessa vez a gente vai falar pra vocês quanto que eu paguei no Polo Sedan, mano Pra quem não sabe, comprei o Polo há pouco tempo aí Poleira tá monstro, tamo com o Voyage também Voyageira tá ali na frente, tá na garagem também E a gente vai fazer um vídeo pesado, vamos falar pra vocês quanto que eu paguei no Polo Vamos conversar, vamos fazer aquele carro vlog, já peço pra vocês na entrada do vídeo Vamos deixar o seu like, vamos se inscrever no canal Que fortalece demais isso a gente vai continuar o nosso vídeo, galera E compartilha pra família inteira aí, amigos, pessoal aí, primos Compartilha pra todo mundo, mano E vamos nesse rolê, vamos fazer o carro vlog Vamos voltar com a câmera, aonde tava que a gente gravava com o Voyage no banco Eu acho que vai ficar bom Então vamos testar essa posição e vamos falar um pouquinho sobre o carro Tamo junto e vamos acompanhar no vídeo, é nóis E galera, também fizemos um upgrade aqui no carro Pintamos a lanterninha aqui do lado do Polo, aqui ó, de laranja, tá ligado? Com verniz vitral, ficou da hora, hein, galera? Ficou top, mano, ficou monstro E a câmera, galera, vai ficar aqui nessa posição aqui Porque aqui é o que a gente gravava com o Voyage Pra quem não lembra, pra quem assistiu nossos vídeos antigos Vai lembrar disso aí Que a gente colocava a câmera no banco e ficava top, mano A gente vai voltar com essa posição Que eu vi que tem muita gente perguntando Muita gente falando pra mim voltar com a câmera no banco Então vamos fazer esse vídeo da câmera no banco Acompanha aí, vamos deixar seu like, vamos se inscrever E vamos pro vídeo, mano Dessa vez já tamo com o carro vlog, galera Tamo com esse carro vlog pesado Voltando com a câmera antiga que a gente colocava no banco, tá ligado? Eu acho que essa gravação que a gente fazia no banco Colocava a câmera no banco Fazia tempo, hein, que a gente não gravava assim, mano E a gente tá voltando com essa posição E hoje, galera, eu vou falar pra vocês aqui Quanto que eu paguei no meu Polo Sedan Pra quem não sabe, eu conquistei um Polo Sedan Eu acho que sonhei muito tempo com o Polinho Sedan, tá ligado? Sonhei muito tempo E consegui Ajuntei bastante dinheiro Falar pra vocês, tudo honesto Trabalhando sempre Ralando sempre Sempre com foco nos seis Uns seis anos pra gente conquistar A câmera, tá ligado? A câmera não Pra gente conquistar o Polo Demorou bastante E a gente conseguiu realizar, mano Realizar esse sonho A policinha, velho, na frente Estralando, pai Estralando A gente conseguiu realizar O sonho que demorou Mano, acho que tem muita gente com curiosidade De saber quanto que eu paguei no Polo, mano Galera, eu vou falar pra vocês Não vou mentir Eu paguei Eu paguei 18 mil O Polo pra mim saiu por 19,5 19,5 Com documentação Tudo completo Saiu por 19,5 Porque Pra quem não sabe Você compra o carro Depois você tem que correr atrás de documentação Você tem que correr atrás de um monte de carro aí Pra quem vai comprar Que não seja um Polo Sedan Pra que seja um qualquer outro carro, mano Você vai pagar o carro Mas também, velho Você vai ter que gastar com documentação do carro também, né, mano Porque você não vai comprar e tá livre Você vai ter a documentação Vai ter licenciamento daqui a uns tempos, né, mano Você vai ter que passar no seu nome o carro Vai ter que entrar no cartório Você vai ter que pagar Você vai ter que fazer a transferência de documentação Também você vai pagar uma nota Vai ter que fazer A vistoria no carro Também vai uma nota Eu paguei 120 reais na vistoria do meu carro Do Polo Eu achei caro, mano Eu achei caro Só pro cara tirar umas fotos, mano Só pro cara tirar umas fotinhas E saiu bastante caro Mas... Mas vale a pena, mano É um carro top o Polo, mano Pra quem quer comprar aí Pra quem tem o sonho de comprar um Polo Pode comprar que o carro é bom sim O carro tá caramba Eu curto o carro com a frente invocadona E esse aqui é o Polo 2008, né, mano? Eu paguei 19,5 ao todo aí no carro Eu acho que saiu 19,5, mano Saiu 19,5 porque foi bastante documento E o cara me deu ainda com o IPVA pago, mano O IPVA desse ano ele me deu pago Só o ano que vem que eu vou pagar IPVA desse carro Olha que vantagem, velho O IPVA desse carro deve ser uns R$800,00, mano Os R$800,00 Acho que é uns R$800,00 Eu não vi ainda quanto que é Mas ele... O antigo dono falou que... Que é R$800,00 e pouco E pra quem não sabe Eu gosto de fazer pre-grade no carro, né, mano? Eu gosto sempre de modificar o carro Pra quem não sabe Tem todos os vídeos aí no canal De eu pintando milha De eu pintando... De eu fazendo as coisas no carro E também, velho Tem... O que que eu fiz mais? Pintei a seta lateral de laranjada Eu tô pensando em fazer máscara negra no farol Quero fazer máscara negra no farol Vou ir na barra da seta ali pintar de laranja Vai ficar top, mano Vai ficar bem estiloso Tamo com a roda 15 Do Polo, né, mano? Tamo com a roda 15 É uma roda muito top A que vem já no Polo Sedan É original da Vox Você vê muito nos Jetta No Jetta novo Essas rodas Eu tô usando um aro 15 Olha o jeteiro aí, ó, vai Tem até nave também, mano É isso aí Ele tá meio longe da gente Que é muito caro Mas... E a gente conquista também, né, mano? Mas esse que sabe É um carro que você fecha o vidro Você não escuta nada, mano Nada dentro do carro Eu vou colocar o escapamento esportivo, galera Vou colocar o escapamento esportivo Já fui ver Eu vou colocar de duas saídas Estilo do Jetta Mas o do Jetta Você vê muitos carros com dois escapamentos Mas não faz barulho nenhum, né, mano? Originalzão O que eu vou colocar É pra fazer barulho mesmo Pra berrar Pra fazer aqueles barulhão esportivo, mano E eu vi que O escapamento esportivo do Polo Tá ligado? O escapamento esportivo do Polo Com essas duas saídas Fica o barulho igual do 350Z, mano Nossa Eu vi um Polo desse jeito, mano Fica muito top, mano Muito top E vamos ver como que vai ficar, né, mano? A gente vai fazer uns projetinhos aí Não pode parar nunca, né? Sempre sonhando aí Conquistando, correndo atrás Eu acho que esse ano A gente bate 9 mil inscritos no canal, galera Eu acho Porque a gente tá ralando sempre aí Correndo atrás dos objetivos aí Sempre ralando Porque pra quem não sabe, velho Minha vida é corrida, velho Eu trabalho em mercado, mano Eu trabalho em mercado De domingo a domingo, tá ligado? Tenho uma folga na semana E... A minha vida é assim, mano De manhã eu gravo os vídeos Quando eu não tenho, eu gravo os vídeos À tarde eu vou pro mercado Volto já é quase beirando a meia-noite E tinto os vídeos de madrugada E quando eu acordo de manhã Eu já aposto pra upar no YouTube Mas pra quem não sabe O YouTube pra upar, mano Na minha casa, mano A internet é muito lenta, mano Então fica... Demora pra caramba, mano E a hora que eu tô saindo pra trampar O vídeo já tá upado Eu já aposto E vou trampar, mano Então é desse jeito sempre, mano Sempre é assim, velho Tá ligado? É corrido, mano É corrido sim, velho Falar pra vocês que não é A gente não cansa pra caramba Mas eu tô no foco Atrás de um objetivo E não vou parar Enquanto pode perguntar aí, velho Fica à vontade aí no canal Que eu tô aí pra responder todo mundo Demorou? É nóis, mano Humildade sempre no coração É isso aí que leva você lá em cima, velho No topo Se você tiver humildade na vida Não desista, mano Se você tem um sonho Não desista Vai pra frente Vai em frente mesmo Que você vai conquistar, mano Tudo que você quiser na vida Humildade sempre Honestidade sempre É nóis, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Esse vídeo aí Instrutivo Pra quem acha aí Que queria saber Quanto eu paguei na bola e tal Foi tudo à vista, galera Foi tudo à vista Eu não tenho dinheiro Mas eu sou um guerreiro Fui, eu juntei e consegui, mano Tá ligado? Tamo junto É nóis Fui, mano Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho